Olá pessoal, hoje nós vamos estar fazendo alguns exercícios para respiração, nós chamamos de exercícios diafragmáticos. Quando eu trabalho meu diafragma, que eu faço respiração diafragmática, eu trabalho melhor oxigenação pulmonar, ajudo a aliviar um pouco o estresse, ansiedade. Então, são exercícios bem simples para serem realizados. Como eu tenho que fazer? Todo o ar eu tenho que puxar pelo nariz e soltar pela boca. Só que eu tenho que prestar atenção nos movimentos do meu tórax. Quem tem que fazer o movimento é só o abdômen, não o tórax. Se eu estiver utilizando o tórax para fazer a respiração, eu vou estar utilizando musculatura excessória e não vou estar utilizando somente o diafragma. E isso aumenta o cansaço. Então, quando eu utilizo só a musculatura do diafragma, eu também ajudo a tirar um pouco o cansaço corporal. Bom, vamos lá. Alguns exercícios bem simples. Primeira coisa é utilizar alguns tempos, como se fosse 4 segundos. 4 segundos eu vou estar puxando o ar. Vou ficar 2 segundos segurando o ar nos meus pulmões e 4 segundos eu vou soltar o ar. Bem simples. Vou puxar o ar, seguro por 2 segundos e solto. Isso. De novo. Então, eu vou puxar por 4 segundos, segurar 2 segundos e soltar por 4 segundos. Para eu saber se eu estou fazendo uma correta respiração diafragmática, eu posso utilizar a minha mão nas minhas costelas. Eu coloco as minhas mãos sobre as minhas costelas. Quando eu puxar o ar, as minhas costelas vão abrir. Quando eu soltar o ar, as minhas costelas vão fechar. Então, vamos fazer o movimento. Abre quando eu puxo o ar e fecha quando eu solto o ar. E para eu ajudar a forçar um pouquinho mais essa respiração, para trabalhar a força do diafragma, eu utilizo, soltando o ar, fazendo o som de S, colocando a língua no céu da boca. E como que ficaria essa respiração? Eu puxo o ar normal. Quando eu for soltar o ar, eu coloco a língua no céu da boca e faço o som de S. o ar e fecha. E assim pessoal, é só uma ajuda para a respiração, nossa respiração diafragmática, para melhorar a oxigenação dos nossos pulmões. Um abraço a todos e tchau.